Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, sendo mais um vlog pra vocês aqui no canal. Ignora isso daqui, porque minha vida amanheceu com a dor, de uma dor insuportável, tá até doendo. Meu dente também tá doendo, acho que é em relação ao dente. Agora tá melhorando, mas cedo tava horrível. Agora tá bem melhor, tá passando a dor aos poucos. Bom, pintei minhas unhas, finalmente, depois de muito tempo, pintei elas. Olha, tá no vlog que eu acabei de editar pra vocês, eu tô passando pro YouTube. Agora o que eu vou fazer? Eu acabei de dar uma olhada aqui, ó. Mostrar pra vocês aqui as minhas vendas, as minhas encomendas, os preços, tudo certinho. E como eu falei no vlog passado pra vocês, hoje é de compras. Então já anotei aqui também, ó, na listinha. Aqui foi o que eu comprei mês passado, eu coloquei o preço aqui. E aqui é o que eu vou comprar esse mês. Pode ver que é menos coisas, não vai ser tanta. Porque do mês passado foi isso daqui e isso daqui. Foi muita coisa. Mas esse mês eu vou falar pra vocês só o que eu não vou comprar. Esse mês eu não vou comprar fermento porque tem, amaciante tá cheio, eu nem usei ainda porque eu tinha o resto do outro. Fubá também não. Pedrinhas de naftalina, sabe que as pedrinhas com a mata barata? Também não vou precisar comprar. Sal também não. Trigo, eu tenho um quilo, meio, quase meio de trigo. Pó de café, eu tenho um pacote fechado. Quem toma café aqui são minha esposa, é raro eu tomar café aqui em casa. Papel higiênico, eu comprei aquele com 12, então é muito papel higiênico, gente. Dura bastante, então tem muito ainda guardado. Shampoo não preciso porque eu comprei aquele potão. Pipoca não precisa porque esse mês eu não comi. Eu comprei dois mês passado, eu tenho um fechado e um restinho de outro. Mas se precisar, a gente compra depois. Pasta de dente também, eu comprei um kit mês passado com duas pastas Colgate. Então tem uma fechadíssima e outra no banheiro. Então não preciso comprar pasta, então graças a Deus. Vinagre de álcool também não, porque eu quase não uso isso. E vamos ver aqui. Creme Nivea também não, porque o bolo tá novíssimo. E é isso. É que eu tô vendo aqui só isso por enquanto. Então, em minhas compras do mês, isso não vai estar incluído. Vou anotei aqui, fiz uma listinha, mas depois se eu acrescentar mais coisas eu mostro pra vocês. E esse negócio é desse tamanho aqui, gente. Lógico que eu posso ter pegado o pequenininho e colocado. Mas eu coloquei grande assim mesmo. Pra não entrar nada aqui no meu ouvido, porque eu não sei. E agora são 1h35. Eu já dei uma limpada aqui na minha casa, já graças a Deus. Mostrei no bolo pra vocês, inclusive. Ai, tá um tempo maravilhoso. Esses dois dias passados choveram aqui. Então, não pensa no clima bom que está aqui. Tá um clima bom. Agora eu olhei fazer minhas sobrancelhas. Não sei se vocês vão ver, ó. Mas tá cheio de pelinho aqui, ó. Embaixo, cheio de pelinho. Aqui também nasceu um monte. O único que a câmera do celular não é tão boa. Então, não tem como vocês verem sem detalhes. Mas o busto também, ó. O busto dá pra vocês verem mais ou menos. Aí. Não tem como mostrar direitinho os pelinhos pra vocês, não. Mas vou fazer minha sobrancelha. E mais da tarde a gente vai fazer compras, como eu falei. E agora, graças a Deus, eu posso ficar de boa. Porque minha cabeça tá limpa. Então, meu baby está dormindo. Vou ver até se eu tiro um cochilinho hoje. Vou procurar alguma coisa pra mim comer. Porque até agora eu não comi nada. Porque essa dor de dentro tá me matando. Agora ela passou um pouco. Então, eu vou caçar logo alguma coisa pra mim poder comer. Continuando o vlog. O que tiver mais interessante eu venho mostrar pra vocês. E hoje eu acho que eu vou incluir nesse vlog a minha janta. Vou mostrar a minha janta pra vocês completa, tá? Agora eu tô aqui. Vou fazer dois pães com queijo. A misteira pra mim comer. Porque eu estou varrada de fome. A coisa aqui não tá agradando muito. Só usa ali da janela. Tô varrada de fome, gente. É só 1,38. Então, vou fazer aqui. Vou comer. Vou ver um vídeo. Siste uma televisão. Porque minha casa está limpinha. E vou preparar aqui e vou mostrar pra vocês. Assim que eu acabar. É super rápido aqui. Tá bem quente. Olha. Aí agora eu vou comer. O bebê tá do rio. Ele deu uma mexida aqui. Eu virei ele. Vou fazer aqui. Terminar, né? Falei com vocês. A relação dos pedidos. Fazer, né? Ele tá mexendo. Vai acordar. Fazer de quantos. Olha. Vou falar rapidinho. Fazer de quantos. Eu vou dividir. Quanto ficou. Fazer tudo certinho. Porque eu gosto de ter tudo anotado. E vou ir comendo. Vou anotando e cuidando do baby. Vou dar o banho nele aqui. Eu vou vestir ele e vou falar com vocês. Gente, boa noite. Já são nove e vinte e nove. Estamos aqui deitados, jogados no chão da sala. É isso aí, galera. Eu e minha mozão. Cristina, que licinha. Sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite. Choveu ou não choveu? Hoje não, amor. Sexta-feira à noite, mas tá friozinho. Tá querendo. Tá nublado. Acho que vai chover. Pessoa que nunca aparece, né? Hoje resolveu aparecer. Aparece no vídeo um mês sim. Aí fica uns seis meses sem aparecer. Aparece de volta. Pois é. Olha meus olhos como é que tá. Descansado. Tá rindo de sono. A gente tá trabalhando muito. Trabalhou o dia inteiro, né, vida? É. E é isso, gente. Vou ver se eu faço uma janta. Mostro pra vocês. Bom dia, gente. Já são oito e quarenta e dois. Já está acabadão. Vou fazer um pão aqui. Uma misteira com margarina. Uma misteira com margarina delícia. Ontem nós fizemos compras. Falei que vocês queriam gravar a nossa agenda. Tá? Eu não fiz a gente colocar o cachorro quente. Agora eu vou preparar nosso café da manhã e vou mostrar pra vocês. Olha. Vou pegar o pão. Margarina. Vou passar e despentar aqui na misteira. Fica uma delícia. Cafézinho pronto. Fiz dois pra mim. Esse é do meu esposo com café. E esses dois é meu com refrigerante. Que eu não gosto muito de café. Bom, gente. Como vocês viram, cozinha minha já está bem limpinha. Aí eu vou passar mais um pão no chão. Só pra eu me aplicar esse cheiro que eu comprei ontem. Esse aromatizante de ambiente. Ele é de eucalipto muito cheiroso. Foi sete reais. É ótimo isso daqui. Eu vou aplicar no chão. Pra dar aquele cheirinho gostoso de limpeza. E eu vou mostrar pra vocês. Preciso lavar isso daqui. Pra poder colocar água aqui em cima. As águas estão aqui embaixo. É... Comprei ontem esse sabonete de suco. Sabonete em pó. Muito cheiroso. Ele é rosas e flor de lis. Que eu vou utilizá-lo. E aqui ainda tem, ó. Olha o tanto sabonete de pó que tem ainda. Tem bastante. Lavei também a fralda de pano. Gente, eu tô com a mesma blusa. Porque... Não sei se vocês viram ontem. Mas eu lavei ela. Pra me sacar aquela calça ribana. Porque combina com a peitinha do lado. Que é rosa. Aí eu lavei ela. Tá lavada, tá? Só tá suja aqui agora. Que eu acabei de mexer com o vasilho. Pode ver que tá até molhado. É por isso que eu tô com essa blusa rosa. E a outra que eu tava no outro vlog é a outra blusa, tá bom? Antes que vocês falem. Ai, eu tenho uma blusa. Eu vou tomar banho. Essas coisas. Minha unha tá aqui intacta. Tô começando a descascar, gente. Boa noite, gente. Não gravei nada do meu dia pra vocês. Foi bem corrido. Até consegui dormir hoje à tarde. Olha o baby aqui, ó. 9h24 da noite. Deu uma sonequinha e acordou. Também dormiu quase a tarde inteira. Olha. Acabou de acordar. Eu tomei banho, lavei meu cabelo. Agora eu arrumbo olhei aqui porque eu vou fazer a janta. Eu já jantei também. Olha. Tá deitadinho aqui. E eu tô deitada aqui com ele. Nós estamos aqui, né? Curtindo essa semana de feriado. Com mozão. E é isso. Música Bom, gente, agora eu vou refogar a carne que eu vou cozinhar ela. Essa carne é maçã de peito. Vou colocar um pouquinho de óleo. Porque, como vocês podem ver aqui na carne, ó, já tem uma gordura. Deixa dar uma esquentadinha, então eu tenho que colocar a carne. Depois eu jogo a cebola. Agora eu vou jogar a cebola picada, que foi o imédio, uma cebola pequena. Agora eu venho jogando a carne. Não vou deixar ela dar uma dourada, não, porque se ainda a carne vai dar uma refogada. Então o sabor... O sabor vai ficar na carne. Música... Aí eu piquei a batatinha desse jeito, como vocês viram, porque eu cozinhei mais rápido. Porque fica grosso. Como vocês viram, eu coloquei, em média, três batatinhas pequenas. Eu vou deixar ela refogada, eu vou jogar, vou deixar ela dar uma temperada. E vou colocar o corante. E o... Vou também, tô utilizando esse daqui, ó. Esse caldo de quinoa que eu comprei. Eu quase não uso isso, gente. E pra vocês terem ideia, mês passado eu comprei de galinha. Não deu que em um. E usei o mês inteiro. Eu uso bem raro e bem pouco. Aí eu vou utilizar essa metade aqui, ó. Que eu utilizei, a outra metade, pra utilizar só essa metade. E aí isso daqui é de picanha. Que é pra carne, né? Vou utilizar esse aqui, nove picanha, corante e o sal pra poder temperar. Música... Panela no fogo, agora vamos fazer essa bagunça pra gente fazer com o arroz. Música... Música... Então por almoço de hoje, acabei de fazer. Eu tenho esse feijão. Esse feijão eu não fiz, porque eu fiz ele ontem, temperei ele com o bacon. Mas é melhor o bacon cozido no feijão do que pra temperar depois. Uma delícia. Tem esse feijãozinho. Arroz com alho, temperado no alho, refogado no alho. Tá uma delícia. E a nossa carne cozida. Olha... Tá um cheiro incrível. Olha... Batatinha. Podia ter colocado cenoura, agora eu vou lembrar do cenoura, mas tá bom. Hum... Tá incrível. E agora eu vou montar o prato e vou mostrar pra vocês. O prato aqui, ó. Coloquei farinha, que eu amo farinha. Olha... A carne, a batatinha, o arroz, feijão e a carne cozida com farinha. E pra acompanhar, temos suco de laranja. Suco tá no refrigerante, não. O suquinho de laranja é delicioso. Então, vamos almoçar. E aí, garoto. Morrendo de sol, mãe. E aí... Bom, gente, chegamos da igreja. Fomos pra igreja. Chegamos, já tirei a roupinha dele. Deixei ele só de blusa, por conta do ventilador. Então, sempre ele dorme de blusa de frio. E tá aqui, ó. É. Nove e vinte e quatro. Vou fazer a janta. Bom, gente, meu look foi esse. Eu fui de sapatilha, já tirei. Agora eu vou tirar essa roupa e fazer a janta. E eu tava vendo que no meu cabelo, olha... Eu não finalizei ele. E pra me finalizar, demora. Ele não deu tempo. Eu tenho que cortar esse tanto aqui, ó. Na transição capilar. Pra ele poder ficar bem bonito, cacheado. Mas eu não vou cortar, não. Me julguem. Ele está enorme. Eu não quero cortá-lo. Mas dá pra vocês verem, né? Aqui tá bem cheio, cacheado. Aqui tá reto. Mas quando eu finalizo direitinho, fica bem bom. Coloquei esquentando um restinho de arroz do almoço. Nossa carne cozida. E o feijãozinho. Tem uma leve vasilhinha pra mim lavar, mas eu não vou lavar agora, não. E vou também fazer... Cadê eu coloquei? Irei fritar também uma banana. Bom, gente, vou encerrar o vídeo pra vocês. Já vou iniciar outro, tá? Espero que vocês tenham gostado. Minha janta foi aquilo ontem mesmo. Um arroz, um feijão. O resto daquela carninha cozida e uma banana frita. A gente jantamos. Aí eu jantei, fui dormir. Tava bem cansada. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi mais completo. Teve mais coisas. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. E é isso. Um beijo. E dá like no vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva, por favor. Tchau.